O figo é uma fruta suculenta que é consumida in natura, com potas, doces e em pratos salgados, porém, hoje não vamos falar da fruta, mas sim das folhas da figueira que quase ninguém sabe o quanto são curativas. Você conhece as propriedades terapêuticas dessa folha? Fique até o final desse vídeo que vou te mostrar todos os benefícios dessa folha, principalmente para quem sofre com a diabetes. Antes quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo para que ele possa beneficiar o maior número de pessoas. Deixe seu like e comentários com sugestões, críticas ou elogios, vou ficar muito feliz de responder a todos. As folhas da figueira podem ser usadas como remédio natural por quem sofre de diabetes e várias outras doenças. Não é só uma teoria, na prática já foi comprovado que as folhas são eficazes na redução de açúcar no sangue. As folhas são usadas na forma de chá e devem estar secas. Me conte aí nos comentários qual é a sua opinião e se já fez uso dessa folha. Cada vez mais pessoas sofrem com a diabetes, que é uma condição na qual o nível de açúcar no sangue atinge níveis elevados devido à incapacidade do pâncreas de produzir insulina no diabetes do tipo 1, ou na incapacidade da insulina produzida no organismo de agir dentro das células, no caso da diabetes do tipo 2. Normalmente os tratamentos prescritos são através de remédios ou insulina sintética, mas você pode usar o chá de folha de figueira para auxiliar no tratamento. Estudos realizados comprovaram que o uso do chá de folha de figueira por portadores da diabetes do tipo 1 foi eficaz na redução do nível de açúcar, possibilitando a redução nas doses de insulina recebida. No caso da diabetes do tipo 2, estudos mostraram uma redução no nível de açúcar, como também nos níveis de colesterol e triglicerídeos. A folha age de forma semelhante à insulina, por isso, você deve consultar seu médico para saber a dose adequada para o seu caso. Além de ser benéfico para diabetes, o chá de folha de figueira é eficiente também para combater a prisão de ventre, evitar a pressão alta, auxiliar no processo de emagrecimento, fortalecer o sistema imunológico, evitar o envelhecimento precoce. Como fazer chá de folha de figo? Ingredientes. 2 colheres de sopa de folha de figo, 1 litro de água, primeiramente esquente a água até levantar fervura. Em seguida, desligue o fogo, acrescente as folhas e abafe por alguns minutos. Por fim, coe e beba. Contraindicações. Não deve ser tomado simultaneamente com anticoagulantes ou medicamentos para qualquer doença crônica, antes de consultar seu médico, pessoas alérgicas ao figo, crianças, grávidas e lactantes.